Para a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, uma nova chance para reforçar sua crítica ao que chama de palavras vazias dos líderes mundiais para garantir um futuro melhor às novas gerações. Visão oposta do presidente americano Donald Trump, que usou sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos para enaltecer a sua própria política econômica e atacar discursos como o de Greta, que para ele representa profetas da catástrofe, com previsões apocalípticas. Já para o brasileiro Paulo Guedes, hora de vender o peixe, mostrar seus planos para o Brasil, falar das reformas e projetar o crescimento de 2,5% para este ano. Assim é o Fórum Econômico Mundial em Davos, um encontro de grandes líderes com empresários bilionários e figuras que se fazem ouvir mundo afora. No Ao Ponto desta quarta-feira, a gente vai a Davos e conversa com o repórter Daniel Richtner do Valor, que conta como é a cobertura, os bastidores e os interesses do Brasil, no maior e mais importante evento econômico do planeta. Fique com a gente. Daniel Richtner. Daniel falando por telefone conosco, direto de Davos, ele que está cobrindo pela sétima vez o Fórum Econômico Mundial. Daniel, muita gente imagina Davos, glamour, neve, alpes suíços, muito luxo. Mas a vida de repórter cobrindo um mega-evento como esse é bem complicada, não tem nada de glamour, né? É muito engraçado, Malti, que prazer falar com você, mas muito engraçado. Só um pequeno comentário. Curiosamente, esta reunião do Fórum Econômico Mundial, que tem como tema a sustentabilidade e está sendo chamada de Davos Verde pela prioridade que está se dando a questão das mudanças climáticas, muito curiosamente está sendo a reunião aqui dos sete anos que eu já peguei com menos neve, de longe. Parece até meio que combinado aqui com São Pedro para destacar a urgência das medidas contra o aquecimento global. Isso para os jornalistas não tem nenhum glamour, assim. É impressionante, eu costumo dizer que é a semana do ano em que eu mais trabalho. A gente, pelo menos eu começo aqui, 5 horas da manhã já estou de pé. Davos é uma cidade com pouquíssima estrutura de hotéis, então quase todos os jornalistas ficam, jornalistas, inclusive alguns empresários, assessores, autoridades ficam em cidades próximas a Davos e não na própria Davos, que reserva os seus quartos de hotéis só para as autoridades, para os grandes empresários e associados do Fórum. Então dá muito trabalho chegar, o esquema de segurança é muito rígido, leva-se muito tempo para se locomover de um lugar a outro. Então é realmente assim, sair do hotel às seis horas, seis e meia da manhã e voltar só meia-noite. É uma coisa, assim, muito puxada mesmo, sabe? O que é muito interessante da reunião anual do Fórum, e aí só faço um parênteses, muita gente fala o Fórum como uma reunião em si. O Fórum Econômico Mundial, na verdade, é uma entidade, uma empresa sem fins lucrativos, que organiza as reuniões. Então nós estamos falando aqui da reunião anual do Fórum Econômico Mundial e não de um fórum. Mas é incrível porque você tem aqui discussões em torno de seis, oito salas em que sempre há reuniões simultâneas, de debates simultâneos, sobre temas muito diversos, não exclusivamente sobre economia. Então só para que se tenha uma ideia, neste ano, com essa questão prioritária das mudanças climáticas, 51 dos painéis que são realizados nesta semana tem como tema o meio ambiente e a sustentabilidade. 50 tem o tema geopolítica associada a alguma região, algum fenômeno mais específico. E só 27 tem como tema principal economia ou finanças propriamente dito. Então é curioso que a gente tem uma gama de assuntos, uma diversidade, em todas elas com prêmios Nobel, com grandes estudiosos do assunto, com autoridades importantes de países-chave. É muito curiosa essa cobertura. O Brasil também se faz presente sempre de uma forma bastante robusta, mesmo que o presidente de ocasião não venha. Sempre tem ministros, os empresários, os banqueiros mais importantes do país. Então você consegue realmente ter uma visão, eu diria, muito privilegiada, por incrível que pareça, do próprio Brasil, pelo nível dos interlocutores que a gente encontra aqui, e principalmente do mundo. É um lugar onde, passeando a noite aqui na rua principal, de um vilarejo pequeno e sem muita estrutura, mas passeando a noite alguns anos atrás, eu esbarrei no secretário do Estado dos Estados Unidos e na diretora gerente do FMI, andando juntos na rua, 10 da noite, sem segurança nenhuma, disponíveis para conversar. Então, para quem gosta de notícia, é um prato cheio. Como é que está sendo percebida a ausência do presidente Jair Bolsonaro? Se a gente pegar as últimas participações dos presidentes brasileiros, seja Dilma Rousseff, que esteve aqui no Fórum em 2014, uma única vez, e fez um discurso muito detalhista nos números, ela chegou a elencar até números de contratações do programa Minha Casa Minha Vida, do PAC, qual a proporção de residências no Brasil com televisões, com freezers, com fogões, etc. Não é um discurso que o pessoal aqui em Davos está interessado em saber. O pessoal aqui quer saber de ideias, de direções, de tendências, de diagnósticos e do que os países pensam sobre sua interação com o mundo. Para falar a verdade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem ocupado sessões consideradas importantes no Fórum para discutir temas como estratégia para a América Latina, manufatura avançada, revolução industrial, muitas reuniões bilaterais para apresentar as reformas que estão sendo feitas no Brasil. Então, de certa forma, eu acho que o pessoal em Davos está mais de olho e presta mais atenção nas ideias e nas tendências que podem ser comunicadas do que propriamente quem está entregando essas mensagens. O presidente Bolsonaro daria peso político à participação do Brasil aqui, sem dúvida. Mas é uma reunião em que os participantes têm muito interesse em saber exatamente para onde estão indo os países. E nesse papel e para esse público, eu diria que talvez até o ministro Paulo Guedes tenha mais condições de entregar o que Davos espera exatamente da pressão enviada por cada país. Agora, aquecimento global, não à toa, Greta Thunberg, Donald Trump, foram destaques no primeiro dia. Agora, esse tema também é caro ao Brasil. Como é que o Brasil tem sido visto nesse início de Fórum Econômico Mundial? O Brasil tem sido visto de duas formas diferentes. Pelo lado econômico, o que se recolhe muito são elogios. Elogios às reformas estruturais, à reforma da Previdência, ao ajuste fiscal em curso, às privatizações. Então, esse trilho da economia agrada aos investidores e o Brasil, fato, tem recolhido elogios da elite econômica mundial que está reunida aqui no Fórum. Quando a gente observa outros temas, há uma ambiguidade. Existem alguns empresários e investidores que ressaltam a preocupação principalmente com o meio ambiente. Isso eu captei muito nas conversas, que existe uma preocupação com o aumento dos níveis de desmatamento. E muito se fala aqui em Davos que a próxima temporada de seca, de estiagem na Amazônia vai ser muito fundamental, vai ser um grande teste internacional para o Brasil e vai dar uma boa medida de como os mercados vão reagir, se vão tolerar de novo um aumento dos desmatamentos, das queimadas, dos incêndios na Amazônia, ou se isso pode redundar em alguma represália econômica. Por exemplo, muito concretamente, o acordo de livre comércio que o Brasil, que o Mercosul como um todo fechou com a União Europeia, entra num processo delicado de ratificação no Parlamento Europeu provavelmente no segundo semestre deste ano. Então, é um momento em que qualquer desgaste ambiental muito grande, seja porque as políticas ambientais em si não são adequadas, seja porque estamos comunicando mal o que fazemos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia. Esse conselho vai coordenar as ações de cada ministério voltadas para a defesa, para a proteção e para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Isso pode ter um impacto, por exemplo, na ratificação desse acordo de livre comércio, que é super importante. Então, eu diria que o mundo elogia o Brasil por um lado e mantém uma preocupação política, mantém uma preocupação muito grande em outras frentes, como o meio ambiente, e também algo que eu ouvi em menor escala, mas também ouvi uma preocupação com a polarização política. Agora, sobre meio ambiente, o ministro Paulo Guedes já fez algumas declarações importantes. A primeira delas, sobre meio ambiente, associando o problema à pobreza. Agora, na nossa realidade, a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? Esse discurso, ele foi bem assimilado? Então, é curioso, até para que a gente consiga dimensionar efetivamente o que é a reunião aqui do fórum, né? Com a quantidade de autoridades, empresários, hoje até quem estava aqui discursando era o Donald Trump e atraiu muito a atenção dos investidores internacionais, Então, é até difícil, talvez, para o ouvinte aí no Brasil captar isso, mas é muito comum que as falas de um ministro brasileiro aqui não ecoem tanto dentro do próprio fórum. Elas ecoam mais no Brasil do que dentro do próprio fórum. Agora, quem não gostou depois das próprias declarações foi o ministro Paulo Guedes. Os assessores dele garantem que ele foi muito mal interpretado, de que ele não estava dizendo que... De um lado, eles dizem que, sim, a pior inimiga do meio ambiente é a pobreza. De outro lado, os assessores do Paulo Guedes têm dito o seguinte, não, o ministro se referia à Europa, aos Estados Unidos, quando ele se referia que as pessoas, quando têm fome ou por outros motivos, destrói, de certa forma, o meio ambiente, que ele não estava falando dos piscões do Brasil, mas estava mandando um recado sutil. De qualquer forma, foram declarações controversas, talvez tenha faltado um pouquinho de cuidado, mas o ministro ainda tem dois dias aqui para desfazer qualquer mal-estar, eventualmente. Agora, com relação a medidas econômicas, ele anunciou algo que já estava praticamente alinhavado, que é a possibilidade das concorrências também envolverem sempre, no caso do governo federal, empresas internacionais, empresas de fora do Brasil. O que isso significa? O Brasil gasta só no âmbito federal, só do governo federal, sem contar estados, municípios, empresas estatais, digamos, a Petrobras ou a Eletrobras, que são grandes combatantes, só a União gastou, no ano passado, quase 50 bilhões de reais em compras públicas, compras governamentais, de materiais de escritório ou merenda escolar até obras em rodovias, compras de equipamentos, etc. Essas compras, geralmente, são abertas, mas elas podem ter um direcionamento, no melhor sentido da palavra, a empresas nacionais. É possível, e foi uma estratégia de outros governos, como o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, adotar políticas industriais que favoreçam setores da indústria nacional, que o governo considera pertinente de estimular. O que o Brasil faz agora é entrar voluntariamente num acordo internacional, chamado Acordo de Compras Governamentais, no âmbito da ANC, que estabelece o seguinte, tratamento isonômico entre empresas nacionais e estrangeiras. As estrangeiras podem chegar ao Brasil competindo em pé de igualdade com as empresas nacionais, e as empresas nacionais também terão o benefício de participar em uma licitação nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, também em condições de igualdade, como se fossem uma empresa chinesa, americana, japonesa, e por aí vai. Então, é uma medida que tem um aspecto positivo, na medida em que amplia a participação de estrangeiras nas compras públicas do governo federal no Brasil, e permite às empresas nacionais também ir mais para fora. E um lado que muitos apontam como negativo, que é minar a capacidade de você, se assim desejar, estimular um setor que você considera estratégico. O ministro Paulo Guedes fez a seguinte colocação hoje, que considerando o histórico de cartéis e até de corrupção, certamente numa referência que ele não fez, mas ele me permite fazer a Lava Jato, que essa medida seria um ataque frontal à corrupção. Palavras dele. Você tem que entrar para a primeira liga, a primeira divisão, é um ataque frontal à corrupção. São as melhores práticas, e toda vez que o governo vai comprar alguma coisa, entra todo mundo. Não dá para fazer aqueles acordos para financiamento de campanha, eu te ajudo a te eleger e depois você me dá isso. Ele também disse o seguinte, 200 milhões de brasileiros não podem ficar reféns de seis bancos ou de seis empreiteiras, de poucos fornecedores. Daniel Ritner, para terminar nossa conversa, para onde você está olhando a partir de agora, até quando você fica, e qual é a sua aposta de cobertura? Bem, eu cheguei aqui no domingo, a reunião do Fórum começou oficialmente na segunda-feira à noite, mas na segunda-feira é um dia muito rico, desde o início da manhã, em divulgação de relatórios, que indicam tendências muito interessantes da economia mundial, e aí a partir de terça-feira, hoje, a gente tem o início dos debates efetivos. Amanhã e quinta-feira também são dias interessantes, são dias de discussões bastante ricas em diferentes áreas do conhecimento, e aí sexta-feira o Fórum promove uma discussão, digamos, para empacotar o que foi discutido ao longo da semana e apontar as tendências finais de 2020. Aí, quando eu pego o avião, volto para casa e tenho um choque térmico aí de uns 50 graus entre Davos, os Alpes Suíços e a minha casa em Brasília. Daniel Ritner, repórter do Valor em Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um abraço e um ótimo trabalho. Obrigado, Maltique, é um prazer falar com você. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você. Informação e análise de qualidade todo dia. O Ao Ponto está disponível no site do Jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou por conta do João Oliveira, dos estúdios da rádio CBN, e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!